Oi todo mundo, o vídeo de hoje é uma maquiagem pra inverno né, que chegou o inverno né gente Eu tô saindo dessa gripe agora e então dá um tapa nesse visual aí, vamos dar uma melhorada né Não se esqueça de acompanhar todas as redes sociais, eu sou Conta Tudo Cacau em tudo Aproveita logo pra dar o joinha aqui que eu sei que você vai adorar esse vídeo É um make muito básico que a gente vai fazer hoje, é um make dia a dia sabe Então, vamos lá Já passei meu tônico e o hidratante já, já limpei a pele todinha tá Que é muito importante, você vai ver nos vídeos de iniciante que eu vou postar logo Eu tô usando esse Magix aqui como primer e vou falar dele no último vídeo da série maquiagem iniciante Sobre pra que ele serve, os benefícios e tal Então eu já preparei a pele já pra adiantar o vídeo Eu vou usar esse marronzinho aqui ó, ele é bem coringa e ele é bem inverno sabe, bem quente Pra deixar mais o côncavo bem quente Com o pincel de esfumar tá, redondinho Dá um pouquinho, uma batidinha pra sair o excesso de sombra E nós vamos fazer o côncavo Ó, já vem bastante sombra tá gente Movimentos bem leves, circulares De ponta a ponta Eu não gosto muito de me estender Agora com a sombra mais clarinha Que eu vou usar esse amarelinho aqui ó Tá, o segundo... não, o terceiro Do branco Mesmo pincel Vou dar uma clareada aqui Vamos mesclar com esse... Com esse marrom quente aqui já que a gente botou E agora nós vamos para o preto É uma make bem básica, bem rápida pra você fazer no dia a dia tá Com o pincel chanfrado Eu vou fazer com a própria sombra preta mesmo Rente ali nos cílios Aí eu volto lá com aquele pincel de esfumar E vamos esfumar isso Agora aqui pincel me passa o rímel Que sabe né, você tapa Esse aplicador aqui ele é bem gordão, bem grossão Aquele é o da Dylos Tá, e eu indico pra você passar ele mais em cima Porque no começo se você não tiver prática ele borra pra caramba Enquanto essa primeira camada seca Eu gosto de usar esse magnify aqui Da Avon Que ele é com um aplicador bem fininho Vou passar aqui Parte de baixo dos olhos Nesses inferiores Enquanto seco o rímel Eu já posso ir passando o meu corretivo aquarela Eu tô usando agora essa esponjinha aqui Gente, é muito legal ela Espalha bem Fácil, fácil Mas eu ainda tenho Ainda Um problema sério com essas minhas olheiras Que são muito fundas Então eu ainda prefiro Eu ainda prefiro usar o meu pincel Cadê meu pincel, gente? Pincel, cadê você? Essa parte aqui é muito funda Com meu pão mais claro Eu vou fazer translúcido Na verdade é a porcelana que eu tenho Eu vou selar aqui embaixo da olheira Opa, acabou Eu coloquei o iluminador Vai dar de corretivo Aí depois eu venho com o meu pó mesmo Que é a arena natural Parcelar esse restante E E uniformizar O restante da pele Agora eu vou pro meu bronzer Da Forever 21 E com o pincel mesmo De Blush Eu peguei a parte mais dourada Mais escuro Já vou fazer aqui o contorno E o mais claro Pra fazer esse glum aqui De iluminação E as minhas olheiras insistem em aparecer Também pra completar o look Do inverno É Um batom que tá super em alta agora É Tendência dos anos 90 Voltando com tudo É os batons Metálicos E eu vou usar esse aqui Da mais vaidosa Que é o Malícia Que é o meu batom Máximo Máximo paixão aqui Nossa Eu tô muito Muito apaixonada Por esse batom Metálico E mate Ao mesmo tempo Né Máximo paixão aqui Numa camada Já é suficiente Mas sabe né A pessoa é viciada Vou passar mais um pouquinho Tive que trocar de câmera Gente Porque minha câmera Da carta de memória Tá dando problema Tá Mas O que eu entendo a dizer pra vocês É Mesmo que o batom Seja bem forte Que tá Uma tendência agora Ele não vai ficar Na maquiagem muito vulgar Nem muito pesada Porque você fez Os olhos bem leves Só com os fumados Marrom E um pouquinho Do preto Só pra dar uma quebrada Naquela delineada Bem de leve Tá Não se esquece De se inscrever aqui no canal Se você não é inscrito Compartilhe com os amigos Não esqueça do joinha Tá Por favor Ajuda muito Na divulgação do vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau